Olha só, estamos aqui no bairro Baixinha, e a Baixinha também recebeu aqui esse espaço que antes era utilizado para jogar lixo, onde tinha muitos resíduos que eram dispensados pela própria população, agora se transforma num espaço de lazer. Estamos aqui no início da manhã e já observando aqui realmente, esse espaço foi entregue já, já está disponibilizado para que a população possa fazer uso. Olha só, é um espaço que foi todo trabalhado, parte da jardinagem também, bancos para melhorar aqui a iluminação, isso, que aí a gente se observa aqui, mais um espaço de lazer entregue aqui para a população. A população aqui do bairro Baixinha agora tem mais esse espaço de lazer, uma obra desenvolvida aí pela Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e também urbanismo. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.